Música Quando eu partir deste mundo Da vida não perco os brilhos Mas os conselhos de lei Para reinar com os caudilhos Será a maior herança Que eu vou deixar para os meus filhos Música Que eu vou deixar para os meus filhos É minha pilxa e meu chapéu Por ser um galderio pobre Vivo galderiano ao léu Minhas rimas ficam de herança Quando eu for cantar no céu Quando for cantar no céu No improviso foi bucha Elisando grava a trova Porque o sangue te puxa Deixa uns versos de herança Para a cultura gaúcha Para a cultura gaúcha Eu não refugo peleias Sou um taura andarilho Não me assustam caras feias Tenho sangue de farrapo Pulsando nas minhas veias Música Pulsando nas tuas veias Música Por isso que eu sou teu fã Vou deixar por minha herança Com plena memória sã Fica os versos e os troféus Para o CTG Tarumã Pra o CTG Tarumã E eu sei cumprir meu papel Teu herança do passado De milico a coronel Herdei o sangue guerreiro Do velho Bento Manoel Do velho Bento Manoel Eu vou resumir assim Honestidade e caráter Heranças que não tem fim Essa foi a das maiores Que o meu pai deixou pra mim Música Que teu pai deixou pra mim Com sua estampa de recandilho A vergonha, o respeito E o timbredinho de brilho É herança que eu deixo Quando eu partir pra meu filho Música Quando partir pra o teu filho Herança que se enaltece Assim o meu pai dizia Assim o meu pai dizia Meu filho tu não te esquece Porque o dinheiro termina E o caráter permanece Digo a todas as multidões Este tema traz lembranças E apertam corações Porque Deus é um legado E vai passando as gerações Música Acabá Música Música Obrigado.